O que pediram? Pastor, o senhor está fazendo só para os casais, faça uma live para os jovens. Eu dei até algumas entrevistas em outros sites, outras lives aí, mas hoje estamos trazendo uma especial para os nossos jovens, ok? Bem especial mesmo para a sua vida, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, ok? Muito bem, vamos lá meus queridos jovens, queridos irmãos, meditar na palavra do senhor. Abra sua bíblia no texto que o pastor Wagner, ele já leu, nós fizemos aqui algumas anotações e estaremos trazendo essa palavra para os nossos irmãos. Gênesis, Gênesis capítulo 24, capítulo 24, verso 14, vamos começar pelo 12 ao 14, 24, 12 a 14. E disse, ó senhor, Deus e meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Ora, seja pois que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Mical, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão nenhum havia conhecido. E desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lidar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o senhor havia prosperado a sua jornada. E aconteceu que acabando os camelos de beber, tomou o varão pendente de ouro de meio ciclo de peso, e duas pulseiras para as suas mãos do peso de dez ciclos de ouro. Ok? Agora o verso 62, versículo 62. Ora, Isaac vinha do caminho do poço, de lá a Rói, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar, a outra versão que diz meditar. Ok? No campo, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Ok? Muito bem. Queridos, eu estarei nessa oportunidade falando sobre, nós colocamos lá antes de dizer sim. Ok? Essa é a temática que eu quero partilhar com os nossos queridos jovens, e é por demais importante que cada um atende para isso. Quem, na verdade, atentar para o texto que nós estamos lendo, que já iremos explorar, o namoro, a palavra que a jovem diz sim para o namoro, pode ser bom, pode ser ruim. Quem diz sim para o casamento, para o noivado, pode ser bom e pode ser ruim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quem for casar, tem que ter todo o cuidado necessário antes de dizer sim. Antes de dizer sim. Por isso que quando nós atentamos para esse particular, Paulo, ele alertou a muitos crentes de Corinto, ainda que fosse em outro contexto, mas quando você lê no 727, ele alerta, ele alerta, pode quem é que vai ler aqui, vamos lá, pastor, ele alerta, ele alerta sobre esse cuidado para que a pessoa atentasse com essa questão. Ele pode ler aí logo 1 Coríntios, capítulo 7, verso 27. Olha o que Paulo diz nesse capítulo. Então, eu quero que cada jovem, cada irmão, pegue a caneta, vamos anotar aí, porque Deus tem essa palavra para os nossos corações. Então, se você for namorar ou for casar, antes de dizer sim, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 7, verso 27. Isso. Estás ligado a mulher, não busques separarte. Isso. Estás livre de mulher, não busques mulher. Olha aí, Paulo está dizendo, você não está casado, não busque se casar. Está sem mulher, então não busque mulher. Se a gente lesse só esse versículo aí, isolado, a gente ia entender que Paulo, ele estava proibindo o casamento, proibindo um relacionamento. E quando você lê no primeiro, lê o verso primeiro, ele também diz a mesma coisa. Olha o que ele diz. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Estão vendo? Então, prestem bem atenção. Em momento algum, Paulo está defendendo aqui o celibato como um dogmatismo e que ele também não está dizendo que não é para ninguém se casar. Na verdade, Paulo sabia das acarretações que um relacionamento traz, que um casamento traz. É por isso que um jovem precisa entender que casamento não é brincadeirinha de fazer casinhas. Casamento não é brincadeira de se aventurar. Casamento é coisa séria. E por não saber dessa responsabilidade, existem moças que entram em relacionamento e rapazes que, na verdade, não têm estrutura. E aí cria-se uma complicação tremenda, um ciúme exagerado, delas que até chegam a se suicidar quando um determinado romance é interrompido. Então, essa infantilidade, essa incapacidade de compreender o amor, do que realmente ele é construído, é muito perigoso. Então, Paulo está dizendo que seria bom se vocês não tocassem mulher, porque eu já expliquei aqui que mulher tem suas complicações, como também ele está dizendo aos homens, fiquem como eu, fazendo a obra. Mas Paulo também é inteligente. Veja aí o verso 7. Olha o que ele diz no mesmo capítulo. Olha o que ele fala. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, perceba que Paulo está dizendo, seria bom que vocês não entrassem nisso, a solteira, ela se dedicasse mais na obra do Senhor, também o rapaz solteiro, mas eu não vou impor isso porque cada um tem um dom. Ou seja, cada pessoa reage de modo diferente. Tem rapaz que consegue se controlar para aguardar uma moça para o casamento, tranquilo. Tem mulher que consegue se controlar para aguardar o rapaz para a vida dela, tranquila. Só que cada uma é diferente. Tem moça na igreja que ela é louca, toda hora ela quer namorar. Ela quer namorar. Ela é mais solta. Até o pessoal chama ela, como é que chama ela? Ela é assanhada, espivitada, assanhada, é o corrimão. Corrimão é porque ele diz que todo mundo já passou a mão. Então, tem que ter cuidado, porque a moça, tem moça na igreja? De todo jeito. Como também tem rapaz, não tem? Tem um rapaz que ele não sabe ter o comportamento dele, o controle. Ele é toda hora dando em cima das moças, quando termina com uma, logo está namorando com a outra. Terminou com a outra, já está com outra. Ele não tem também equilíbrio e comportamento. É nesses casos que Paulo diz, se for para continuar assim, é melhor fazer o quê? É melhor casar, porque cada um tem o dom. Então, são universos que nós precisamos compreender, porque existem moças que têm um controle, que têm um comportamento. A natureza dela, a formação dela é diferente. Tem outras que são mais impetuosas, tem rapazes tranquilos, mas tem outros que não são controlados. E Paulo entendia muito bem esses dois momentos, que ele diz assim, ó, tem uns que se controlam, tem outros que não. Esses que não conseguem se controlar, se for para pegar fogo, para se prostituir, é melhor casar. Então, veja como é lindo. Agora, antes que você diga sim, você tem que entender que é necessário seguir as recomendações bíblicas. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz, Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa, útil para ensinar, para corrigir, para redarguir em justiça. Então, a Bíblia, ela tem um conselho necessário para cada jovem. Ela tem um conselho necessário para cada rapaz, para cada moça. Então, antes de dizer sim, atente para a palavra de Deus. Mas também, siga bons conselhos. Escute o seu pastor, escute o seu pai, escute a sua mãe, escute a sua tia, a sua avó, escute aquele irmão seu que tem pensamento, que tem bons conselhos. Então, tudo isso é bom. Por que que Paulo estava dizendo, é bom seria que você não se casasse? Porque também, existem situações que é melhor estar solteiro do que estar casado. Isso é muito sério. É melhor você estar solteiro do que você estar casado. Porque, às vezes, você casa e vai se tornar mais infeliz. Não porque o casamento vai lhe trazer isso, mas porque você não tem um preparo, não tem uma estrutura, não tem um equilíbrio. Aí vai ser prejudicial para você, vai ser prejudicial para a sua vida. Então, vamos lá. Você quer namorar? Você quer dizer sim para alguém? A uma paquera que está te ligando direto? Um rapaz, uma moça? Você já está pronta aí para casar? Eu só quero te dar um conselho. Antes de dizer sim, há um ditado bem popular que diz o seguinte. Quem se apressa com seus pés, peca. E ele também há outro ditado que diz assim. Aquele que deseja, isso é bem claro. Aquele que fizer uma boa cama nela, se deitará. Então, quem quiser uma boa cama no casamento, quem quiser uma vida bem organizada, não se apresse. Antes de dizer sim, pare, pense, analise, para ver se isso tem fundamento ou não tem. É por isso que nós estamos aqui para dizer a você. Antes de dizer sim. Ok? Então, eu vou trabalhar agora o texto bíblico e depois eu vou fazer alguns apontamentos aqui sobre essas questões. Quando nós analisamos esse texto, ele é dividido em três partes. Vocês podem observar que é um capítulo muito longo, tem 67 versículos. Às vezes até os jovens não sentem muito ânimo quando vão ler esse capítulo, ok? Mas quando você lê do 1 ao versículo 13, eu coloquei aqui Eliezer e sua grande missão. Quando você vai do versículo 14 a 61, a oração confirmada. E do versículo 62 a 65, o amado esperando a sua amada. Então, primeiro, Eliezer e a grande missão, que vai do verso 1 a 13, você tem a oração respondida do 14 a 61, e do 62 a 67, você tem aí o amado esperando a sua amada. Quem quiser entender sobre o que a Bíblia diz a respeito da sexualidade no aspecto cristão, deve atentar só para a Bíblia. A Bíblia tem tudo. Se vocês leem, se vocês lerem esse capítulo aqui todos, o capítulo 24, tudo o que vocês imaginarem para um casamento, para uma vida a dois, seguir bem, está aqui nesse capítulo. Tudo. Pastor Zé, o que é isso? Sim, tudo. Tudo o que vocês querem para saber se um casamento pode dar certo, pode seguir bem, está aqui nesse capítulo. E nós vamos claramente explorar essa realidade. Por que, pastor Zéu? Porque você vê aqui que há um porquê e uma razão que leva a Rebeca a dizer sim. E há também um porquê que leva o Isaac a dizer sim. Então, quando nós analisamos esse capítulo 24, ele tem lições preciosas. Nós temos a presença do pai, Abraão, de um servo, Eliezer, do namorado, Isaac, e nós temos a presença da namorada, Rebeca. Nós temos a presença da família de Abraão e também a família de Betuel. Então, perceba que há um todo nessa junção que se faz necessário analisar. Então, a primeira coisa que nós devemos analisar aqui é que esse Eliezer, ele vai receber uma missão especial. O Isaac já está com idade avançada, Abraão já está com idade avançada, o filho com mais de 40, já há 40 anos, ele vai casar com 40, Isaac. Abraão está com a idade avançada e até aquele momento o filho não tem uma esposa. Era cultura daquela época. Se você pegar Coleman em uma obra que ele escreve, ele diz que naquela época era uma cultura dos pais arrumarem uma noiva para o filho. Isso era uma cultura daquele tempo. É claro que não era uma cultura ostensiva, pesada, hostil, não. Às vezes havia liberdade da moça todo o rapaz dizer sim ou dizer não, como nós vamos ver aqui o caso de Rebeca. Mas a cultura daquela época era totalmente diferente da de hoje. Agora, quando nós analisamos esse capítulo, você vê um pai preocupado pelo lado social, sexual do filho. O filho não tem uma namorada. O filho não tem uma mulher. Então, o pai, ele vai se preocupar em arrumar uma noiva para o seu filho. A outra preocupação de Abraão, sem que, na verdade, atentes para isso, mas a preocupação dele, e isso vinha de Deus, era para não misturar as linhagens. Ou seja, nós sabemos que o Messias, ele haveria de vir do povo de Israel. E se essa mistura, ela fosse massacrada por outros povos, então, ia ficar uma coisa totalmente confusa. Então, perceba aqui, que você tem aquilo que Paulo já começa a falar lá na frente. O julgo desigual. As diferenças. Então, aqui, o pai Abraão, ele tem a preocupação de não entregar o filho para qualquer mulher, para qualquer moça. Ok? Porque um jovem crente, um jovem comprometido com a palavra de Deus, se ele cair nas garras de uma moça que não tem um coração comprometido com a palavra, ela vai lhe derrotar. Ela vai lhe derrotar. Então, é por isso que o rapaz, ele tem que ter cuidado com que tipo de moça ele vai casar. E, às vezes, o filho não sabe disso, a filha não sabe disso, só quem percebe é o pai e a mãe. Então, é aí que entra a importância de se atentar para isso. Vamos lá para 1 Reis 11, verso 2. Só para a gente ter uma ideia. Então, aqui você vê a preocupação do pai Abraão em que o filho não caísse nas mãos de qualquer moça. Como é que diz aí? Então, quando nós atentamos para essa particularidade bíblica, você vê que o pai está preocupado com o filho, com o casamento do filho. Pode ler. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para que seguides os seus deuses. A esta se uniu Salomão com o amor. Pronto, Salomão teve o seu coração corrompido, o próprio Acabe corrompido, está lá em Reis, capítulo 21, corrompido pela influência de Jezabel. Então, você tem aqui uma preocupação de Abraão para com o filho. Hoje tem pai que a filha namora com quem ela quer, o pai não quer saber quem é, a mãe não quer saber quem é, como também o filho, como também a filha. Então, é preciso atentar para essas questões. Primeiro, você tem um pai aqui que é preocupado com o bem-estar do seu filho. Esse pai chama Eliezer e entrega uma árdua missão para Eliezer, que era procurar uma namorada para o filho dele. Isso é muito sério. Era muito sério. Porque esse homem não era apenas um servo. Tudo estava entregue nas mãos dele e era o homem de confiança de Abraão. Abraão chama ele e faz ele jurar, pegar na sua coxa, eu já falei que é um eufemismo, e ele jura que há de encontrar essa moça conforme os olhos de Abraão e também que agradasse a Isaac. Olha que responsabilidade. Eu li um certo teólogo que diz que Eliezer tinha que ser diligente, responsável e cuidadoso. Já observaram isso? Então, olha, esse homem vai procurar uma moça para o chefe dele, que é o Isaac, para o patrão dele, que manda Abraão, com uma responsabilidade de juramento. Jurar pegando na coxa era dizer que se ele não cumprisse, a descendência posterior poderia vingar aquele juramento. Poderia vingar aquele juramento. Então, esse Eliezer, ele tem essa responsabilidade. Aí ele diz, meu senhor, e se a moça não quiser? Meu senhor, e se eu não acertar? Ele diz, não, vá. Se ela não quiser, você está livre do juramento. Aí ele diz, mas será, se essa moça vai querer? Será se essa moça, ela vai aceitar? Aí o Abraão diz assim, olha, não se preocupe. É lindo isso aqui, meus irmãos. É lindo. Observe o que ele diz aí, no verso 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei a essa terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti. Então, você tem aqui, primeiro, um pai que era preocupado com o casamento do filho, mas um pai que era espiritual. Ok? Esse pai, ele é espiritual, ele diz assim, Deus vai tomar a frente de tudo. Vá à sua viagem, que ele vai te abençoar. Eliezer pega dez camelos, por que que eu disse que o capítulo tem tudo? Primeiro tem, porque tem um pai preocupado em não casar o filho com o julgo desigual. Tem um pai que quer casar o filho, mas quer casar na orientação do Senhor. Tem um pai que é rico, ele manda suprir dez camelos para essa viagem, que seria aproximadamente aí oitocentos quilômetros ou até mais. Até mais. Aí percebam que nessa viagem ele pega dez camelos e esses camelos eles vão levar ouro, prata, joias, que fala de fazenda, de riqueza e de poder. Ok? Então, quando Eliezer segue a sua viagem, ele vai pensando, mas meu Deus, como é que eu vou arrumar essa moça? Como é que eu vou conquistar essa moça? Como é que eu vou fazer com que ela venha? Aí quando ele chega num poço, ali tem aquelas donzelas e cada uma mais bonita do que a outra. Isso é muito sério. Cada uma mais bonita. Quando ele para os camelos para dar de beber, ele olha e vê as donzelas. Está aí. Isso é lindo, meus irmãos. A Bíblia diz que ele olhou e viu as donzelas. Ele viu as donzelas. Cada uma mais bonita. Elas vinham para tirar água. Aí a Bíblia diz que ele chega lá e olha para elas. Mas ele se lembrou da palavra de Abraão. Olha, o meu Deus, que sempre me cuidou e enviou o cuidado dele comigo, ele vai enviar o anjo e vai te orientar. Naquela hora, a Bíblia diz que esse Eliezer, que também era crente, olha para cá, mais uma vez, além de Eliezer ser cuidadoso, diligente, responsável, ele era piedoso. Ele era piedoso. Ele era crente. E é nessa crença que ele dobra os joelhos, se você ler o texto aí, três vezes ele ora. Ele ora ao Senhor e diz, Senhor, olha, envia essa moça e eu vou fazer aqui um teste. Eu vou fazer aqui um teste. A primeira que eu disser, dá-me de beber. e ela disser, toma, bebe, e eu também vou dar de beber aos teus camelos. Essa é a moça para o meu Senhor. Então, preste bem atenção. O que eu acho interessante aqui, querido jovem, é que o teste não vai ser com grandes coisas. O teste vai se basear em duas coisas, só bondade e ação. Olha, só bondade e ação. só essas duas coisinhas iriam fazer com que aquele rapaz, o servo, entendesse que a moça era escolhida para o seu Senhor. Ok? Então, lá vem. Aí, de repente, aparece a Rebeca, mas era uma cada, uma mais linda do que a outra, bonita. E esse homem, olha, já pensou se esse Eliezer fosse carnal? Já pensou se esse Eliezer fosse um tarado? É por isso que tem que ser crente. Porque quando ele vê cada uma mais linda do que a outra, ele não se ilude pela aparência física. Qual é a que tem a perna mais grossa? Qual é a que tem o cabelo maior? Qual é o que tem o olho mais azul? Qual é a que tem a face mais linda? Não. E hoje, a maioria só escolhe assim. É só pela aparência. Tem irmão, até jovem, que vai orar, Jesus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. A que tu mandar, eu aceito, Jesus. Nadinha. Ele está dizendo, mas o coração dele, ele já está sabendo quem é que ele quer. É assim ou não é? E, às vezes, ele só quer da igreja mais bonita, a das pernas mais grossas, a que tem mais condição, a que o pai é mais influente. O que pesa são as aparências físicas. E é por isso que muitos casamentos não estão dando certo, porque alguém está dizendo sim só pela beleza corpórea, física, ou pelo poder aquisitivo. Observem que Eliezer, ele levou dez camelos cheios de riqueza. Mas ele não mostrou para ela riqueza, nem dinheiro, nem nada. Ele não foi fobando. Ele só chegou e disse, Senhor, a primeira que eu disser, dá-me de beber. E ela disser, Bebe, eu vou também dar de beber aos teus camelos. Eram quantos camelos? Que eu falei aqui? Dez. Por que que os camelos eram úteis? Os camelos não serviam para a agricultura, mas serviam para a viagem. Um camelo pode viajar dez dias sem comer nada. E ele tem uma bolsa de reservatório de água que chega a caber sete litros d'água. Sete. Dizem que um camelo bebe quinze litros d'água. Então, se eram dez, cento e cinquenta. Rapaz, tinha trabalho ou não tinha? Aí você, olha, a moça, eu vou já falar das moças preguiçosas, eu vou já falar das mocinhas, da, 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 como é que chama? É, da Patricinha, não é Patricinha que eles chamam? Da Patricinha, da Patricinha. Já aguenta aí, Patrícia. Vamos já falar para tu. Então, observem bem uma coisa, é essa, quando ele, ele ia dizer, dá-me de beber, ah, seria simples chegar só aqui, pastor Wagner, pega esse copo d'água, bebe, ou ela abaixar o cântaro, que cabia trinta e cinco litros d'água, ela abaixar o cântaro, e aí, ele pegar com a mão e beber, como diz o texto. O teste parecia simples, ele não mostra dinheiro, ele não mostra colar, ele não mostra riqueza, ele não mostra nada, ele nem diz quem ele é. Aí ele chega e diz para a Rebeca, dá-me de beber, aí ela, ela diz, bebe, ela abaixa o cântaro, ela era um homem desconhecido, ela não sabia de onde vinha, nem para onde ia, aí ela pronto, ela abaixa o cântaro e diz assim, bebe, aí ele diz, eu vou beber, ele vai metendo aqui a mão, e ela olha, aqueles camelos são seus? Ela diz, ele diz, é, eu também vou dar de beber a ele. Rapaz, olha como é as coisas de Deus. 150 litros. Ela diz assim, eu também vou dar de beber, então ela descia e subia, derramava lá na pia, aí ela trazia a água para os camelos. A Bíblia diz que quando, olha isso é lindo, a Bíblia diz que quando ela descia, e ela subia, ela descia, o rapaz ficou calado, ele é Zé, glorificando a Deus, porque ele estava vendo naquilo ali, a vontade do Senhor. Eita coisa boa, não é assim? Então prestem bem atenção, aqui você tem que analisar, que você tem uma Rebeca, agora lá vai minha irmã, antes de dizer sim, a primeira coisa que um rapaz precisa olhar na mulher, viu meu irmão? A primeira coisa que tu precisa olhar nela, são três coisinhas. Primeiro, veja se ela tem ação. Ação. Veja se essa tua namorada tem ação. Às vezes tem irmão que diz, eu me casei com essa mulher, não deu certo, eu tenho que me separar, porque não deu certo. Não, o erro não é nem Deus, e nem a palavra em você. Às vezes você casou, mas não atentou, veja se ela tem ação. Quando Eliezer diz assim, dá-me de beber, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela abaixa o, mas ela já vinha com um cântaro na cabeça. Essa menina trabalhava, essa menina se esforçava, essa menina era dedicada. Então às vezes tem um rapaz que chega, ele está na igreja, ele olha para a moça, ela é toda bonitinha, toda empacotadazinha na igreja, toda arrumadinha, toda cheirosinha. À terminar o culto, ela tem um celulazão. Qual é o mais pesado aí? É o iPhone, que é um... iPhone 11? O 11. Aí pronto, ela fica lá na porta da igreja, mexendo. Aí pronto, aí o bonitão também chega. E aí, filha, como é que está aí? Mas ela tem preguiça mais do que tudo no mundo. Dela que só acorda 11 horas, uma preguiça. A mãe ainda fica brigando para ela levantar. Aí o rapaz chega lá na casa dela e vê tudo isso, ainda quer casar. Aí como é que você vai reclamar de Deus quando você estiver numa perreia e ela dormindo até 12 horas? Aí não quer lavar. Então, preste bem atenção que a primeira coisa que você tem antes de dizer sim, olha para cá, meu filho. Antes de tu dizer sim para ela, vê se ela tem ação. Se é uma moça que trabalha, se é uma moça que estuda. Às vezes, tudo que é prova, ela fica reprovada. É ou não é? Tudo que é prova, ela fica reprovada. Ela não sabe nem falar direito. Aí quando tu se casa que se torna um homem importante, uma figura importante, às vezes tu fica com vergonha. Porque ela... A gente vamos. Não é? A gente vamos para o culto, aí pronto, o pessoal diz, olha rapaz, ali a mulher dele é atrasada. Não é assim? Aí entra o conflito, porque julgo desigual não envolve só questão de cor, de riqueza, de poder. Envolve também esses quesitos. Então, jovem, olha para cá, jovem. Tu tem que olhar para a tua namorada e quando tu for estar namorando com ela, vá na casa dela, pergunte para a mãe dela, e aí ela trabalha mesmo aqui, porque tem mãe também que é... encobre. Está doida para ele casar com ela? Está doida para empurrar a preguiça de dentro de casa? Aí ele diz assim, não, isso é gente boa. Às vezes ela não sabe fritar um ovo. A moça, ela pode estudar, pode fazer medicina, pode fazer engenharia, pode fazer economia, mas dentro de casa, ela tem que amanhecer o dia trabalhando, limpando as coisas, ela tem que mostrar, até a mãe, a mãe tem que ensinar, vem cá, minha filha, olha, é assim que se lava essa roupa, é assim que se frita um ovo, olha, é assim que se faz uma galinha, é assim, pronto. Tem moça aí que é toda cheia de coisa. Não é assim? Uma só porque foi para São Paulo, aí chegou lá numa cidade, aí quando ela voltou de São Paulo, toda querendo ser, aí o rapaz estava comendo pitomba, que é bem redondinha, ela querendo se amostrar. Aí como é que come isso? O que é isso? Aí ele diz, estou acostumado a comer isso aqui. Sim, isso é pitomba. E como é que come? Ele diz, com a boca. Bota na boca e martiga, todinha, engole. Então, tem moça, que é, ela quer ser chique, porque, olha minha irmã, é mocinha, você pode andar toda chique, toda bonitinha, roupinha bacana, toda arrumadinha, porque você tem esse lado feminino, e Deus colocou isso em você. Agora, você não pode ser uma bestinha, uma preguiça, você tem que ser uma moça desenvolvida, porque você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Você pode casar com um rapaz hoje que tem um bom emprego, amanhã ele pode ser demitido. Você pode casar com um homem que tem recurso, amanhã ele pode ficar pobre. É assim ou não é? O mundo dá muitas, dá muitas voltas. E se essa mulher, ela não tem preparo, ela não tem estrutura, na hora que vier uma crise, ela, é bem, eu vou para a casa da mamãe, você fica aí, porque eu não aguento isso. então não aguento a pancada. Entendeu? Então deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje, você tem que olhar para essa moça e ver se ela tem ação. Ação em casa, ação na igreja, ação nos estudos, ação no trabalho, se ela topa tudo, aí tu pode casar com ela, aí tu pode namorar com ela. Agora, entrar num relacionamento com a mulher que só tem preguiça, que não tem ação para nada, na hora que Eliezer disse assim, dá-me de beber, ela disse, está aqui meu senhor. Esses camelos são teus? São. Então, eu vou, alguns historiadores bíblicos dizem que ela fez cinco viagens, descendo, subindo, descendo, subindo, para não ganhar nada. Era só, ela não sabia de nada. Então perceba que aqui, você tem uma moça que tinha ação. Veja como a Bíblia é linda, ela tinha ação. Ela tinha ação. A Bíblia diz aí, que essa moça, ela tinha ação. Mas outra coisa, que antes de olhar para ela, ela tem coragem, ela tem disposição, ela tem dinamismo, ela tem força. Era altruísta, era uma moça de categoria. A segunda coisa, que essa moça tinha, lê bem aí, pastor Wagner, no mesmo capítulo 24, ele vai ler aí, do versículo 16. Vê como é que diz. E a donzela, era muito formosa à vista. Ei, para aí, ela era o quê? Muito formosa à vista. Ela era bonita, era linda, donzela. Virgem. Ai, outra coisa, era pura, era virgem. Nenhum marmanjo, tinha passado a mão nela. Era uma menina pura. Hoje lá fora, a sexualidade, fora dos padrões divinos, diz que a moça tem que experimentar o sexo, antes de se casar, para ver se gostou ou não. A sexualidade cristã, à luz da Bíblia, é diferente. A moça tem que estar pura. Ela era, olha, ela era donzela linda, ela era pura, virgem. E o que mais que ela era? A quem varão não havia conhecido. Olha aí, nenhum homem, tinha conhecido ela. Ou seja, aqui está falando de comportamento. Aqui está falando de moralidade. Antes de dizer sim para uma moça, rapaz, pergunte na igreja, na escola, se ela tem comportamento. Pergunte na igreja, se ela tem caráter. Antes de dizer sim para a moça, procure saber, se ela não é daquela, que todo cara já agarrou. Eu, quando, eu estava pregando em poção de pedras, e aí, eu estava na casa de um irmão hospedado, e eu vi a minha esposa, a Deryan, eu vi passando de longe, uma lourinha toda bonita, toda arrumadinha, bacana, cabelão longos, os olhos azuis. Aí, eu cheguei na casa que eu estava hospedado, aí eu disse para o irmão, rapaz, eu vi uma lourinha ali, bacana, aí o irmão disse, pode tirar do bico, que ela não dá para tudo. Aí eu disse, lixe, ah, irmão, aquela moça ali, é moça de caráter, eu disse, eu também sou, irmão, eu prego o evangelho, é, mas ela não dá para ti não, olha lá na igreja, a maioria dos rapazes querem ela, e aí não dá para tu não, irmão. Eu disse, rapaz, não diga isso, rapaz. Ah, e outra coisa, ela não namorou não, lá, ela disse, só quer namorar para casar, eu disse, está melhor, não é assim? Aí pronto, aí eu vi só ela de longe, aí pronto, as meninas falaram de mim, olha o pregador ali, ela não deu as horas, aí pronto, mas daí eu fui trabalhando, me convidado para pregar lá, e daí pronto, ora, bem direitinho, quando eu terminei de pregar lá na cidade dela, eu fui, atendi o convite, quando terminei de pregar, eu disse para ela, irmão, me agradei de ti, irmão, eu te achei bonito, eu me agradei de ti, eu fiquei assim, com vontade de namorar contigo, aí ela disse, tudo bem, irmão, foi, tudo bem, irmão, tudo bem, irmão, tudo bem, aí eu disse, vamos namorar, não vamos, ela disse, vamos namorar, pronto, acabou, foi só assim, terminou, aí eu vim embora para a minha cidade, ela foi para a dela, e aí pronto, quando chegou o tempo, aí eu liguei para ela, irmã, é porque eu estou com vontade de noivar, ela disse, eu também, vamos noivar, aí nós vamos, pronto, estamos com 26 anos de casada, entenderam as minhas coisas? então deixa eu dizer uma coisa, a moça, ela tem que ter comportamento, se for daquelas, que se esfrega em todo o portão das lojas da cidade, aí como é que vai ficar? Que todo rapaz já namorou, aquela ali eu já namorei, aquela ali eu já namorei, aquela ali eu já namorei, aquela ali, aí o outro chega, eu também namorei com ela, eu também namorei com ela, eu também namorei, e aquela ali eu também namorei com ela, aí tu fica sem moral, todo mundo passa a mão, então a moça, ela tem que ter comportamento, olha o que a Bíblia diz aqui, essa daqui, não é seguir o que a cosmovisão prega, nós não podemos seguir a cosmovisão, a moça cristã, ela se reserva para casar, com um comportamento ilibado, uma vida ilibada, ela era o que aí? Ela era virgem? Virgem. Ela era virgem. E a outra coisa, ela era bonita ou não era? Era muito formosa. É porque tem moça que fica na igreja, ah, é porque eles todos dão em cima de mim, eu não tenho culpa de ter nascido linda, e tu não tem culpa de ser ser vergonha. Eu não tenho culpa de ter nascido linda. Tem isso não. A moça de Deus, ela espera o momento certo, e reserva o corpo dela. Então, muito cuidado jovem, se você tem uma moça, e quer namorar com ela, e você não olha para o comportamento dela, ela, todo rapaz na igreja namora com ela, aí fica difícil para você. Fica difícil para você. Ok? Então, muito cuidado, é muito importante que vocês atentem para isso. Ela tinha comportamento. Antes de dizer sim, veja se essa moça tem comportamento. Veja se ela é santa. Veja se ela é prudente. Veja se ela é uma mulher de caráter, de moral na igreja. Eu quero abrir um parêntese. Existem moças que foram iludidas. Existem moças que foram enganadas. Não é assim? Ela entrou num relacionamento, acreditando que era o amor da vida dela, e aí ela se entregou, e aí não deu certo. Aí é outro caso. Mas daquelas que namoram só para se aventurar, para mostrar que são lindas, para dizer que são dominadoras, isso não é da Bíblia. Isso não é da Bíblia. Então, a primeira coisa, antes de dizer sim para ela, veja se ela é uma moça que sabe ter ação, trabalho, dedicação. Não seja morta. Tem homem que se casa. Eu te amo, filho. Eu te amo. Tu é tudo para mim. Tu é minha vida. Tu é minha paixão. Aí, quando o negócio aperreia que casa, aí ele diz, rapaz, lá em casa a mulher não me ajuda em nada. Eu não vou viver com ela, não. Mas tu já sabia. Não é assim? Tu já sabia. Porque lá atrás, tu via que ela não trabalhava. Então, muito cuidado. Olhe se ela tem comportamento. E a terceira coisa, é que eu coloquei aqui, educação. Na hora que ele pede para ela, ó, bom dia, ó, boa tarde, você poderia me dar um copo d'água? Ela disse, eu vou te dar. Essa moça era linda. Essa moça tinha ação, mas ela tinha o quê também? Educação. Olha, você tem que analisar se a tua namorada, se essa moça que você deseja, se ela tem educação. Às vezes, ela é bruta, às vezes, ela é petulante, às vezes, só ela pensa que o mundo é dela. Aí, quando você se casa, aí diz, ah, minha mulher agora, nada, nada, tu já sabia. mesmo que você esteja no namoro e que ela não mostre as unhas dela, mas no dia a dia, tu vai vendo a ação. Uma hora que ela não percebe, tu tem que ir na casa dela. Namoro é para isso, gente. Namoro não é só para estar se esfregando, não. Namoro não é para estar só beijando em boca, não. Namoro é um passo para o casamento. Vai na casa dela, pergunte para a mãe dela, pergunte para as amigas. E como é ela? Aí diz, não, rapaz, eita, ela é zangada. Aí pronto, para você saber, para você conhecer e avaliar se ela é educada ou não. Tem moça na igreja que ela não quer nem falar com os irmãos, ela é toda fechada, ela é toda não me toque. A irmã está na igreja, está cheia de moça assim. Ela é a bela da igreja, ela quer ser a... Como é que diz aí lá fora? Me ajude aí, tem dois jovens. Como é, irmão? A mocinha que quer ser, como é que chama? A Patricinha, não é? É a Patricinha, ela só quer andar no carro do fulano de tal, ela só quer para ir no encontro da mocidade, ela só vai se for, mas o fulano de tal que é filho do doutor fulano. É assim, entrar um pobrezinho, quem é esse coitado? Tem muitas. Aí nas festas da igreja, ah, vi demais, irmão. Aí nas festas da igreja, os irmãos botam um frango ou uma coisa para ela comer. Ai, meu Deus, onde é que tem o... Como é aquela que vende? É o McDonald's e aquela que vende os... É, o que vende, tipo um cachorro quente bonito, ou o Bob's, ou o Samba, porque eu não... Ah, eu não gosto assim. Aí, irmão, se essa tua namorada é assim, meu filho, aí tu tem que... Tu tem que casar com a moça, ela pode ser linda, ela pode ser bonita, ela pode ser filha de doutor na igreja, ela pode ser filha de juiz, ela pode ser quem quiser. Mas se é uma moça para casar, porque quem vai sustentar não é o pai dela e nem o teu pai não, nem a mãe dela, quem vai sustentar é tu. E às vezes ela também tem que te ajudar, tu tem que ver se ela come farinha pulba, é assim. Se ela come ovo, é assim. Come ovo, como... É, é, é... Fih, hoje não tem... Hoje não tem... É... Cusco, não. Hoje não tem pão, hoje não tem mortadela, não é? Hoje é só café com farinha. Ah, pois eu não quero. Aí tu vai sofrer. É por isso que eu estou te dizendo aqui que tu tens que ver se essa moça é educada. Moça que é educada, que fala com todo mundo na igreja, fala com rico, fala com pobre, fala com negro, fala com branco. Ela entra na igreja com todo prazer, com toda alegria. Tem moça na igreja que entra com o nariz empinado, ela não olha nem para um lado e nem para o outro. É a baby da igreja, é a lendinha da igreja. Faça isso não. Você tem que ser uma moça educada, fina. Às vezes até um rapaz, ele não é para o teu bico, você acha que ele não é para ti. Aí o rapaz chega, ô, eu queria namorar com ela. Aí ele chega para ti e diz, irmão, é porque eu estava ali, eu senti, é, que eu quero namorar contigo. Aí às vezes é um coitadinho, tem delas que diz assim, te enxerga, meu irmão. É ou não é? Te enxerga, meu irmão. Eu estou, é vendo essa tua ousadia. Diga isso não, irmão. Se você não quer ele, diga assim, ô, meu querido, amém, eu lhe agradeço você ter me admirado, me achar bonita, muito obrigado. Agora, filho, é porque é o seguinte, eu estou em oração, esses dias eu quero, não vá mentir, não. Não vá mentir. É porque se tu mentir, tu vai para o inferno. Aí tu diz assim, olha, é porque é o seguinte, é porque nesse momento eu não estou querendo me envolver com outros relacionamentos, não é assim? Mas olha, Deus vai te abençar. Isso é moça educada, meus irmãos, isso é moça fina, isso é moça bacana, não é assim? Ela diz, mas nesse momento não, agora, eu quero dizer que eu não sinto nada pelo irmão, mas eu lhe admiro, admiro como pessoa, admiro. E Deus, meu querido, vai botar algo importante na tua vida, ok? Deus vai te abençoar, aí você dá um beijinho nele de um lado do outro, aí pronto, viu meu filho? Aí pronto, ele vai te respeitar, não é assim? Agora tem moça que o rapaz chega, te enxerga, irmão, eu estou admirado você vir falar para mim, e tu está pensando que tu é o que, irmão? E a igreja está cheia de menina crente nesse nível. Olha, você tem que viver com humildade, com amor, com respeito, seja pobre, seja rico, seja negro, seja branco, seja quem for. Olha o que Rebeca faz, Rebeca não conhecia nem Eliezer, ela ganhou a benção, olha para cá, ela ganhou a benção, ele já tinha orado a Deus, mas ela ganha a benção, sabe por quê? Porque ela tem educação. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui tem duas coisas, tem o lado espiritual, que Eliezer ora, mas tem o lado humano, olha para cá, Deus trabalha com o espiritual, mas também com o humano, e o que é o lado humano, pastor? Ele orou, mas do lado humano vem a educação, do lado humano vem a aparência física, do lado humano vem a ação, do lado humano vem o comportamento, o maior problema que tem gente aí que se casa e se arrebenta todo, é porque ele só olha para o lado da aparência, quantos rapazes na igreja que não só querem casar com a filha do fulano de tal porque tem dinheiro? Quantas moças não só querem casar com o filho do fulano de tal porque é importante? A minha filha, ela só pode casar se for com o médico, meu filho só pode se casar se for com o doutor fulano de tal, meu filho, faça isso não, diga ó, a minha filha está nas mãos de Deus, meu filho está nas mãos de Deus e ela vai escolher aquele que Deus tocar no coração dela, aquela que ela entender que é o especial para a vida dela, ok? Agora, o irmão também tem que saber que o pai não vai entregar a sua filha para qualquer marmanjo, não é assim? É por isso que eu estou dizendo que tem um lado espiritual, mas tem um lado humano, Eliezer olha, ele não olha para a aparência, ele olha para a ação, comportamento e educação. Um pai, ele... Oi, oi, então preste bem atenção, o rapaz, eu estava falando o quê? Um pai não vai entregar uma filha, um pai crente para qualquer pessoa, tem que ver isso aí também, olha, o pai da educação, o pai da formação, o pai investe, ele quer também que o filho que venha para a filha dele seja uma pessoa de um certo nível, isso não é fazer preconceito, não é fazer divisão de classe, é por isso que eu estou dizendo aqui que nesse capítulo tem tudo, Eliezer, ele ora, mas ele também olha para o lado humano, ele olha se ela é educada, olha se a tua namorada é educada, ele olha para ver se ela tem comportamento, ele olha para ver se ela tem ação, então, às vezes você casa moça, casa com rapaz que não é rico, mas como ele tem ação, aí amanhã ele pode se tornar um grande empresário, às vezes você casa, a moça também é pobre, mas ela tem ação, ela se forma, amanhã vira uma médica, vira uma engenheira, vira uma profissional, o melhor para a vida é a educação, é o comportamento, é a ação, então antes de você dizer sim para a moça, veja se ela tem essas três coisas, se ela é educada, se ela trabalha, e se ela tem comportamento de uma mulher de caráter, se ela é uma mulher sincera, se ela é uma jovem de palavra, aí vai dar certo, aí vai funcionar, então, observem que Eliezer, ele é tão inteligente, irmão, que ele poderia dizer o seguinte, ei, tu não quer casar com o Isaac, que é filho de Abraão, um dos maiores homens da terra, é um homem conceituado, pode botar mais um retornozinho aqui, viu Léo, por favor, é um homem conceituado, olha ele tem gado, ele tem prata, ele tem, ele não foba nada para a moça, tem muita gente aí querendo conquistar os outros, é com promessa, rapaz querendo conquistar a moça com promessa, e também às vezes a família querendo conquistar com promessa, esse rapaz aqui, Eliezer, ele não diz nada, ele não diz que tem camelo com prata, com ouro, ele não diz que tem bens, ele coloca tudo diante de Deus, e o mais interessante aqui, já carregou já, alô, então, observem bem, o mais interessante aqui, é que Eliezer, não diz nada para ela, e nem ele também dá presente para ela, tem rapaz, aqui tem dois, tu é solteiro, não é irmão, tem namorada, tu? Tem não, e tu também, tu tem, não tem namorada, mas tem rapaz que é besta, na hora que ele começa a namorar com a moça, antes dele olhar para ela, se ela tem educação, se ela tem comportamento, se ela tem ação, ele empanturra ela de presente, é comprando joia, é comprando celular, aí ela logo vai entender, que tu está doido, para conquistar ela, com bens, às vezes ele, é feio mesmo, é feio que dói, aí ele começa a ficar com medo, de perder ela, aí quer dar o mundo para ela, não é assim, que se conquista moça, a moça, tem que ser conquistada, por ti, e você tem que olhar para ela, para ver se ela tem comportamento, se ela tem ação, e se ela tem educação, se ela tiver, essas três coisas, você que já pediu, a confirmação, de Deus, aí é que você dá presente para ela, não dê presente para a moça, para tu conquistar ela, olha, você pode observar, que Eliezer, depois que ela faz tudo, confirma, aí ele, que ele revela, aí ele tira uma pulseirinha, não é assim, e dá no bracinho dela, e ela segura a pulseirinha na mão, e leva para os pais, então preste bem atenção, que aqui você tem esse lado de Rebeca, que o Antela de Isaac dizer sim, o Eliezer vai olhar para ela, e vai ver educação, vai ver comportamento, vai ver ação, e além disso, ele busca a vontade de Deus, diante de tudo isso, tem um lado humano, tem um lado espiritual, aí tem essas questões, que são levadas em considerações, então, antes de dizer sim para ela, nunca mais tire isso da sua mente, olhe para ela, veja se ela tem essas três coisas, agora, e antes de dizer sim para ele, o que a mulher também vai fazer, três coisas, primeiro eu falei de três coisas, que o rapaz, antes de dizer sim, precisa ver na moça, só vocês aqui, quais são as três coisas, bem forte, ação, comportamento, e educação, pronto, vamos dizer bem forte, para eles escutarem aí, qual é o primeiro? ação, comportamento, e educação, se a moça tiver tudo isso, aí você ainda tem que orar a Deus, não é só porque ela tem tudo isso, tem rapaz aí que está só interessado no bumbum dela, na perna dela, no cabelo dela, ou na família dela, no dinheiro da família dela, antes de dizer sim, veja se ela tem essas três coisas, e olha para cá moça, antes de dizer sim para ele, a primeira coisa que você tem que ver, é se o teu namorado gosta de ter comunhão com Deus, entenderam aí? tem um bocado de rapaz aí, o bichão anda todo bonito, todo importante, todo galã, querendo imitar galã de televisão, querendo ser um brotherzinho bacana, quer mais aí? É, ele só quer ser o incrível Hulk, todo cheio de... preguiça! não faz nada, o bichão dorme até, até meio dia, o pai vai falar, acorda, pai, me deixa pai, eu estou dormindo, tem filho aí que, ele diz assim, eu estou estudando, eu estou estudando, eu conheço aí gente, mesmo estudando, tem um, acho que era Benjamin Frank que dizia, quem madruga Deus ajuda, principalmente o homem, principalmente você meu irmão, tu tem que ser macho, você é um namorado, e quer casar, então você tem que ter isso, tu tem que acordar cedo, preguiça, tu tem que ser um caba trabalhador, viu moça? atente para isso, veja se teu namorado é daquele que acorda tarde, dificilmente isso vai mudar, quando ele casar é todo lerdo véi, é todo preguiçoso véi, veja se teu namorado é um caba trabalhador, se tem ideias, veja se teu namorado não é só daquele, que só vive nas costas do pai, deixa eu dizer uma coisa, tem um bocado de moça aí que casa, aí o filho, é o pai, porque o pai é influente, o pai é político, ou o pai é pastor, ou o pai é não sei o que, aí fica ajeitando coisa para ele, tudo que ele tem na vida é ajeitado, o cargo é ajeitado, a posição que tem é ajeitada, o carro que tem é ajeitado, ele só tem um emprego na prefeitura, não sei aonde, porque alguém pediu para ele, uma moça casar com um cabra desse, eu vou te dizer minha irmã, aí nunca desenvolve na vida, na hora que o pai morre, falta tudo, porque não tem nada, tem nada, 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 pronto, tem que se casar, cabra vai duro, ele é funcionário, é formado, aí não deu um emprego aqui, pronto, ele vai catar pipoca, ele vai vender pipoca, ele vai vender doce, ele vai vender água na rua, é porque é disposto, e a mulher que ama, vai dizer meu marido, é um cabra macho, não é assim, é um cabra macho, eu já trabalhei, é, 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 capinando, eu já trabalhei vendendo picolé, vendendo bolo, eu já trabalhei quebrando pedra, eu já trabalhei vendendo peixe, eu entrava no lugar com uma caixa de peixe, aí o pessoal dizia, ó o nego desgraçado com esse peixe fedorento, tira daqui, aí eu disse, gente, eu estou aí trabalhando, gente, e pronto, então, a moça, ela tem que ver se o rapaz trabalha, aí depois que casa, epá, é porque eu não quero viver com ele não, ele dorme até tarde, ele não vai atrás do emprego, mas tu já sabia, não é assim? Então, antes de dizer sim, procure também saber se ele é um homem de oração, agora, tem irmã que diz, pastor, mas eu, eu cheguei lá na igreja, eu vi ele, é, pulando, eu vi ele no reteté, eu vi ele, não é só por aí não, irmão, já falei agora, e aqui não é só o lado espiritual não, tem muitos que erram, porque vê na internet, ele com a bíblia zona aqui, tem jovem que só anda com a, cadê, vem cá Léo, eu gosto de aqui, mas fica aqui distante, vem aqui, ó o Léo, esse aqui é um bom rapaz, casado, casou um dia desse aqui, pronto, ele até, olha aí, que o rapazinho solteiro, crente, gosta de andar desse jeitinho aqui, não é assim, apertadinho até aí, é, foca aqui nele, todo tempo ele é assim, mas ó, não tem, olha, eu nunca vi uma pessoa para dizer algo errado desse rapaz, todo tempo foi envolvido na igreja, e tudo, e todo mundo dá bom testemunho dele, ok, casou com uma moça aqui da igreja, né, casou com uma moça bacaninha, beleza, né, ganhou na loteria, mas isso aqui é porque é o seguinte, é porque se apegou com Deus, aí pronto, mas ele aqui ó, ele dá aula de música, ele, ele, ele grava, ele é interessadinho, aí Deus abençoa, obrigado, aí Deus abençoa, agora é o preguiça, dorme, aí pronto, às vezes ele está com a moça, bem, eu te amo, ele pega umas frasezinhas da internet, que ele não sabe nem ser romântico, ele não tem construção de nada, uma vez uma moça disse para mim, pastor, você está namorando, irmã? Não, pastor, agora não, porque os meninos aqui da igreja são tudo bobão, pastor, a gente vai namorar, é só conversar no local, tem deles que ficam, e aí, você gostou do jogo do videogame antes? E aí, quando você conversa, é a mais besta do mundo, aí a moça olha para eles, isso é que nem cabeça de camarão, tem nadinha, tem nadinha, você já sabe, tem nadinha, ele não tem um romantismo, ele não tem nada, você tem que ter, rapaz, esse lado romântico, esse lado para ela, mas não é só romântico não, você tem que ser romântico, mas tem que ser trabalhador, não é assim? Trabalhador, então pronto, você tem que ser esse homem trabalhador, essa pessoa disposta, agora, olhe para ele, veja se ele tem oração, se ele tem comunhão, a Bíblia diz que lá vem Rebeca, primeiro aqui eu falei tudo dela, agora eu vou falar dele, lá vem Rebeca, lá vem ela de longe, quando ela, ela vem de longe, a Bíblia diz que Isaac, lembra aí pastor Wagner, olha aí, o verso é 63, 63, como é que diz? E Isaac saíra a orar no campo, isso, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, ele saiu para quê? Para orar, ele saiu para orar, se vocês analisarem, eu até peguei aqui, só para vocês terem uma ideia, esse verbo suei, do hebraico, é passear, orar, alguém disse que é porque ele foi passear, porque estava triste com a mãe dele, a morte da mãe dele, mas eu acredito que ele foi orar, momento de comunhão, então esse rapaz, eu acredito que ele estava, oh meu Deus, abençoa Eliezer, abençoa que ele arrume essa mulher para mim, essa mulher que o papai mandou buscar, que ela seja a mulher especial da minha vida, então preste minha atenção, se não for de oração, na igreja, crente, esse rapaz vai dar problema, vai dar problema, Isaac era um homem de oração, então minha irmã, antes de dizer sim para ele, veja como é a crença dele, o nível de espiritualidade dele, a ação dele na igreja, veja o comportamento dele, o caráter dele, a vida dele, agora, a segunda coisa que a moça, tem que ver no namorado, é se ele gosta dela de verdade, na hora que Rebeca, foi chegando, irmão, Rebeca era uma moça, uma moça de calibre, uma moça bacana, na hora que ela diz, meu senhor, quem é aquele lá? Ela perguntou para Eliezer, ele disse, é Isaac, aquele ali que vai ser meu marido, é, ela desceu do camelo, descer do camelo, era sinal de respeito, olha, rapaz, Isaac foi bem casado, meu senhor, ela desceu do camelo, pronto, moça de calibre, moça educada, aí quando ela desce do camelo, ela pega e cobre o rosto dela, ela coloca o véu, não é assim? Por que que ela coloca o véu? Ela diz, ele só vai ver meu rosto, no momento que eu me entregar para ele, rapaz, é bem feita a Bíblia, não é assim? É bem feita a Bíblia, então, ela desce do camelo, cobre o rosto dela com o véu, aí depois, Isaac a toma, lê aí, pastor Wagner, agora, do verso 64 até o final, Rebeca também levantou os olhos, sim, e viu a Isaac e lançou-se do camelo, isso, e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor, olha, então tomou ela o véu e cobriu-se, isso, e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera, Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a, pronto, olha aqui, vê se esse rapaz, que você quer dizer sim, se está namorando com ele, se está prestes a noivar com ele, a casar com ele, veja se ele é um homem de compromisso com Deus, a segunda coisa, veja se ele realmente te ama, porque homem que ama a namorada, que respeita a namorada, sabe o que ele faz? Ele dá privilégios para ela, a Bíblia diz que ele pega a Rebeca, e a leva para dentro da tenda de Sara, levar para dentro da tenda de Sara, era dar privilégios, era dar honra, era dar respeito, tem namorado aí, que ele não conversa nada com a namorada, já no período que está namorando, ele trata ela mal, olha para cá minha irmã, tem muitas irmãs que se casaram, estão infelizes, sabe por quê? Porque já havia que no período do namoro, ele não tratava ela bem, ele queria ser o dono dela, ciumento já no namoro, olha, se o teu namorado é ciumento, quer mandar em você, ele não é teu pai, tu não é sustentada por ele, e já no namoro, ele quer mandar em ti, ele quer brigar contigo, pode largar ele minha irmã, não diga sim para ele, que você vai se arrebentar, não é assim? Então se vocês querem dizer sim, tanto a mulher como o rapaz, eu li um autor, até um médico americano, ele expôs algumas coisas sobre essa particularidade, primeiro, veja se ele é idôneo, veja se ela é idônea, porque um homem idôneo, uma moça idônea, um rapaz idôneo, eles vão entrar para o relacionamento, a dois, e vão ser fortes e firmes, e vão suportar tudo, porque são idôneos, hoje o mundo está muito diferente, mas uma menina e um rapaz, de cabeça feita, bem estruturados, se entrarem na vida a dois, vai dar certo, outra coisa, antes de dizer sim, espere o amor, entre vocês dois, aparecer, veja se o teu namorado, te ama de verdade, veja se a tua namorada, ela te ama mesmo meu irmão, olha aquela namorada, que tu está ligando para ela, hoje nós vamos ali a praça, ela diz, não eu não estou bem, aí tu ligar para ela, três vezes ela disser, isso pode ligar ela, ela não te quer não, e a moça da igreja, que ela começar, olha porque é o seguinte, eu estou sentindo, que é bom a gente chorar a Deus, dar um tempo, ela não te quer não, pode ligar de mão, faz tempo que ela não te quer, o bonitão que ela quer, o lindão que ela quer, ela nunca manda orar, são poucas, agora é por isso que eu estou dizendo, antes de dizer sim, vocês tem que ver, se há esse amor em desenvolvimento, o amor é construído, veja se no relacionamento, ele lhe respeita, veja se no relacionamento, ele te trata bem, veja se você está namorando com ele, e quando passa outra moça, se ele fica de olho nela, veja que se você, não está no culto naquele dia, procure saber como é o comportamento dele, se não é daquele rapaz, que só te respeita, quando você está com ele, quando é na sua ausência, ele fica passando a mão, nas outras meninas da igreja, veja se ele não quer ser um galã, só se amostrar, então antes de dizer sim, veja isso, outra coisa, no namoro, é para vocês se conhecerem bem, não existe essa de amor à primeira vista, amor à primeira vista, é raríssimo, amor é construído, e o namoro, vem para que, haja essa construção, conhecimento, vê o temperamento, vê alguma coisa, então, é raríssima, essa questão de amor à primeira vista, e amor à primeira vista, só funciona, para quem tem idoneidade, para quem tem estrutura, a outra questão, é que vocês, antes de dizerem sim, vê se na vida dele, ou na vida dela, as coisas morais, estão bem resolvidas, veja se o teu namorado, não é viciado em pornografia, veja se o teu namorado, não é viciado em jogo, veja se o teu namorado, não é viciado em namorar com outras, flertar com outras, casar com ele desse jeito, é você chamar ele, para um casamento infeliz, e também a moça, veja nela, se ela é resolvida moralmente, se ela, na igreja, mocinha na igreja, que é fuxiqueirinha demais, toda contenda, ela está dentro, todo probleminha no WhatsApp, ela está dentro, quando casar, é do mesmo jeito, aí já pensou, às vezes, o homem é um rapaz de caráter, é sincero, não gosta de fuxico, e casa com a menina fuxiqueira, vai sofrer, então, veja se os dois, não tem esses problemas, problemas morais e espirituais, veja se a moça é crente, veja se ela, tem prudência, veja se o teu namorado, já se envolveu, ou se ele ainda tem problema, porque Jesus cura e Jesus liberta, mas tem namorados aí, que entra, para o relacionamento, e a namorada já sabia, já sabia, que ele era viciado em drogas, viciado em bebida, viciado em jogo, e se isso não for resolvido, antes de se casar, casamento não ajeita isso, ah, eu orei, eu orei para Deus mandar um homem para mim, você só orou, mas não atentou para as questões humanas, isso aqui, questões de moralidade, questões humanas, veja se ele compra fiado e paga, veja se teu namorado não é um veaco, vai nessa não, só o romance, está só enamorado, só encantado, às vezes só o enamorado encantado, é que faz o feitiço acontecer, e você não vê o que é para ver, então, observem bem, que eu ainda coloco aqui, atente para a saúde física dele, para a higiene dele, veja se teu namorado não é doente, que às vezes ele está todo bonitão na igreja, mas é doente, e eu li um autor que diz que Deus não nos dá casamento para vivermos infelizes, e carregar carga no casamento, casamento é para a nossa felicidade, é para um promover um ambiente agradável, aí a moça às vezes se casa com um homem que tem doença venérea, vai trazer problemas para o filho, às vezes casa com um homem que vem doente, ele não pode trabalhar, aí a coitada, meus irmãos, isso aqui é sério, aí a coitada vai trabalhar, não é pastor Luiz, vai trabalhar de noite e de dia para manter ele, aí nasce o filho, o filho é doente, porque já vem trazendo uma doença dele, vê se o teu namorado, minha irmã, vê se ele, se a boca dele não é podre, veja, tu tem que sentir logo o hálito dele, tu tem que dizer para ele, quando ele botar Raus demais na boca, aí tu diz, não, amanhã tu não botar Raus não, eu quero te beijar sem Raus, para ver se tu não está beijando uma fossa, tu tem que ter cuidado nisso, minha irmã, aí depois que casa, aí ela diz, ah pastor, eu não quero meu marido, ele tem mau hálito, ah pastor, meu marido fede demais, mas irmão, você não namorava, era, mas ele era cheiroso, então, tem que ver, se ele não tem problema de saúde, ela também, porque se a mulher também tiver problema de saúde, tem muitas delas que tem problema de saúde, aí o marido diz, ah eu me casei, eu queria um filho, e ela não pode me dar um filho, aí começa o conflito, aí eu me casei, ela é doente demais, é a mulher farmácia, só vive na farmácia, e aí se ele só ganha um salário, aí não dá, é por isso que eu estou dizendo, é tudo isso aqui, aí depois casa, aí vive numa infelicidade e diz, meu Deus, por que que o senhor não me avisou, Deus mostra tudo, você é que não presta atenção, então olha para ele, vê se ele aguenta a pancada, vê se ele tem saúde, e olha para ela, vê se ela tem saúde, vê se ela é organizada, vê se ela é uma moça já decidida nisso, então tem que ter, vê se ele gosta de higiene pessoal, veja se o teu namorado gosta de limpeza, as unhazinhas limpinhas, o nariz dele, o ouvido dele, vê se não anda com cera véia, pelo ouvido, olha para o nariz dele, olha para a venta véia dele, olha para o ouvido dele, vê como é que ele se veste, vê se ele se banha direitinho, vê se ele tem um cheiro gostoso, tudo isso é importante, porque depois entra, aí depois não tem como estar atrás de divórcio não, a outra questão aqui, é a questão financeira, eu quero dizer que a idade, hoje principalmente, a idade para uma moça decidir casar, hoje é de 25 anos, um rapaz 26, 27, naquela época lá atrás, casavam novos, porque tinha muitos homens que eram novos, mas eram idôneos, além de serem idôneos, tinha toda uma assistência da família, do pai, da mãe, agora, hoje não tem muito essa coisa, e aí tem a questão financeira, o que traz maior problema para o casamento, é a questão financeira, então no namoro, os dois vão conversando, e vão dizendo, olha, vamos ajustar aqui a questão, olha, eu só ganho um salário, você tem coragem de casar também comigo, para a gente viver a nossa vida, você também trabalhando, eu trabalho do lado, você trabalha do outro, aí ela diz, eu tenho, não é assim, o namoro é para isso, ver a questão financeira, às vezes o teu marido, ele já vem de uma família rica, o que também não é bom, eu li um autor, que diz que a melhor coisa do casamento, que tem homem que diz assim, eu só me caso quando eu tiver meu apartamento, eu só me caso quando eu tiver minha casa, amém, se você tem essa condição, amém, mas eu conheço muitos homens que casaram sem ter nada, e até hoje são felizes, porque eu li um autor que diz que é bom, quando os dois ganham algo pequeno, mas que se valorizam, que quando chegarem no ápice, vão valorizar uma construção toda, não é assim? Eu me casei, eu não tinha nada, eu aluguei uma casa, eu ganhava meio salário, eu me casei, e eu mais a minha esposa, passamos por luta, tomamos café só com farinha puba, mas era na brincadeira, era no amor, era na brincadeira, era no amor, é assim que a vida a dois tem que ser, às vezes tem casais, que se casam nessa estrutura toda, mas não vivem o melhor do amor, na brincadeira, na luta, um chorando, o outro se abraçando, se tiver condição, amém, mas o melhor da vida a dois, para um casal que inicia, é quando os dois se ajustam, agora, pergunte para ela, olha, eu só ganho um salário, você está pronto a viver comigo por isso aqui? Estou, você também me ajuda a trabalhar, trabalhando? Pronto, olha, você tem um curso superior, não seria logo bom você terminar? Porque, terminou o curso superior, aí, pode vir uma pós-graduação, pode vir um doutorado, mas primeiro já tem a base, já tem um superior, que aí você não precisa estar ali, todo dia, dentro da sala de aula, então pronto, hoje as mulheres são inteligentes, então é preciso atentar para isso, questões financeiras, a outra coisa, a questão dos pais, olhem para cá, se o teu namorado, é daquele que diz, não, não precisa falar para o teu pai, que nós estamos namorando, se a namorada, é daquela que diz, a mamãe não precisa saber, pode terminar, porque, a moça que tem educação, a moça que tem comportamento, a moça que tem ação, não surgiu dela, vieram dos pais, quando você vê uma moça na igreja, toda bonitinha, toda arrumadinha, educada, isso não veio dela, veio dos pais, isso aqui é sério, meu irmão, para um rapaz, tirar a moça de dentro de casa, sem comunicar para os pais, é uma afronta, vocês observaram aí no texto, Eliezer, ele dá, prata, ele dá ouro, ele dá alguma coisa, para a família, de Rebeca, já no código de Amurabi, tinha isso, era como se fosse um tipo de compensação, pela perda daquela pessoa, que ia sair daquela família, era um dote, então, o namorado, tem que respeitar os pais, casamento, aonde, o rapaz foge, não liga para os pais, a moça também, é muito complicado, é muito complicado, é muito complicado, então, quero dizer que para vocês, tem que ter o apoio dos pais, nem que a moça, já tenha a vida dela feita, more no apartamento dela, mas se ela for casar, ou namorar, antes dela dizer sim, ela tem que ir no pai dela, na mãe dela, com o namorado, e o namorado, se for um rapaz de respeito, de caráter, ele vai chegar lá e dizer assim, olha, eu me agradei da sua filha, e eu queria lhe pedir, que o senhor permitisse, eu namorar a sua filha, pode ela ter a idade que tiver, mas isso é respeito, porque os pais, eles são, além de seus genitores, eles são responsáveis, pela construção social, dessa moça, ok, então vejam bem, a aprovação dos pais, e em último lugar, busque a direção de Deus, olha, você vai viver com o homem, pelo resto da sua vida, você vai viver com a mulher, pelo resto da vida, então veja se, essa mulher, que você está escolhendo, esse homem, não vai atingir seu coração, não vai fazer seu coração sofrer, é por isso que a Bíblia diz, guarde o teu coração, e como é que se guarda o coração, para que seja um amor lindo, para que seja agradável, para que o teu sim, seja maravilhoso, busque a direção de Deus, depois de tudo isso aqui, desse apanhado todo, ore a Deus, Senhor, é da tua vontade, que eu me case com ela, Senhor, é da tua vontade, que eu me case com ele, e assim, quando você sentir paz no coração, quando você ver tudo isso aqui confirmado, pode dizer sim, que o casamento vai ser maravilhoso, que a vida a dois vai ser gostosa, e nós...